Pai, eu preciso falar com você Não, me escuta Me escuta pelo menos uma vez na sua vida, tá? Eu decidi que eu vou embora com a minha mãe Por quê? Eu só ainda me pergunto por quê Você sempre me desprezou Sempre me tratou feito nada Nem parece que eu sou sua filha Ainda tem coragem de se gabar pra todos, né? Vigindo ser o melhor pai do mundo Quando na verdade você não é nada disso Eu sou uma agradecida? Eu? Eu sempre fiz de tudo pra ter a sua provação Pra te dar orgulho Tudo que eu queria que você fosse o meu herói Mas nem isso você soube fazer, né? Eu era só uma criança Eu era só uma criança E eu tive que amadurecer na marra por sua causa Não se preocupe Eu já decidi Chega! Para de tentar me impedir Eu não vou mais ficar presa aqui Você não vai me impedir de nenhuma forma Não importa o que você faça Eu não tenho mais medo de você Agora eu cresci Eu sei muito bem que você vai pagar por tudo que você me fez Não se preocupe, não Eu vou superar a sua ausência, tá? E o mais rápido do que você imagina Eu vou superar a sua voz Eu vou superar a sua voz Eu vou superar a sua voz